Música Uma vasta programação marcou o Dia Nacional do Surdo em Angra dos Reis. O presidente da Câmara, Marco Aurélio Vargas, e a vereadora Lia, que preside a Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência do Legislativo, participaram da atividade e ressaltaram a importância de promover ações de inclusão dos surdos na sociedade. Dia 25 se comemora o Dia Nacional dos Surdos e a Secretaria de Educação, juntamente com os professores que cuidam principalmente dessas pessoas com essa deficiência auditiva, estão se reunindo aqui na Praça da Matriz para mostrar a todos nós das necessidades especiais. É importante estar inteirado dentro da nossa sociedade. Então, eu quero aqui, em primeiro lugar, homenagear essas grandes pessoas, que são os professores, incentivar os alunos, aqui tem pessoas da Pestalozzi, enfim, é uma reunião, é um encontro de todos eles, que se faz necessário, principalmente para todos nós, cidadãos, que queremos o melhor prangas dos reis, uma melhor qualidade de vida, estejamos aqui para nos unirmos para que esse projeto continue. Nós estamos aqui hoje comemorando o Dia do Surdo, é uma data que nacionalmente o Brasil inteiro conversa sobre ela, a importância da inclusão dos surdos na nossa sociedade. E hoje aqui comemorando os 25 anos da educação municipal dos surdos na cidade de Angra dos Reis. Então, eu creio que nós estamos vivendo uma nova era, uma era em que temos que fazer, juntar todos os seres humanos para que a gente possa ter uma cidade com qualidade. Participar desse dia, enquanto presidente da Comissão de Defesa dos Deficientes, é extremamente importante para a cidade de Angra dos Reis. Então, parabéns aí aos professores que tratam com os surdos, às mães, aos alunos, enfim, a todos que colaboram com a educação e a inclusão das pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência auditiva, familiares e órgãos relacionados ao segmento, marcaram presença no evento que aconteceu na Praça da Matriz e reuniu centenas de pessoas. Fico sem palavras, né, que me emociono muito, que não esperava ter uma filha especial, ela é surda, e muito bom, até antes de ter ela, sempre tive vontade até de aprender Libras e Deus me deu, e hoje sou uma pessoa realizada, que ela é uma bênção de criança, encantadora, é isso, fico muito feliz. A gente está também aqui na Praça, junto com a EMES, também comemorando o Dia Nacional de Lutas da Pessoa com Deficiência, que foi dia 21 de setembro, e é uma forma também de divulgar o trabalho do Conselho Municipal, que nesses dois últimos anos foi de articulação, todas as entidades que fazem parte do Conselho, a PADEV, a ADEF, Comissão de Divulgação do Autismo, se juntaram e tiveram lutas em comuns, né, o Semane, o Centro de Especialidades em Reabilitação, que o município recebeu essa verba para construir, estamos à espera, e a melhoria da acessibilidade em Angra para a pessoa com deficiência usufruir, né, do espaço público, da praça, da praia, e com a mesma dignidade, todo cidadão angrense. Esse momento é muito importante, né, é a história de surdo em Angra, 25 anos que a gente trabalha com a educação de surdo, é toda uma trajetória de situação de desigualdade, de preconceito, discriminação, né, o surdo nunca teve muito acesso às outras coisas, como TV, como computador, computador, outras coisas, mas por conta de não ter uma língua que hoje nós temos, que é a língua, que é oficial, né, nacionalmente, que é a língua de sinais. Então, hoje, o acesso às informações cresceram muito, e a gente, assim, realmente tem mais a que comemorar, né, e muito ainda que construir. Representantes do município também fizeram questão de acompanhar a programação, que ainda marcou o Dia Nacional da Luta de Pessoas com Deficiência. Esse já é muito importante, né, para reafirmar todo o trabalho desenvolvido pela equipe, né, da EMS, né, uma equipe extremamente comprometida, né, que há 25 anos está no município com uma história de extremo sucesso, é dizer que durante essa semana, né, várias instituições do Brasil inteiro, né, ela aproveita para resgatar, né, toda a história desse movimento de luta pela pessoa com deficiência, né, então, a busca por melhorias de condições de trabalho, de vida, melhorias na condição de educação, de saúde, né, e de cidadania. O Dia Nacional do Surdo é uma comemoração, né, de conquistas e direitos para toda a comunidade surda do país, mas aqui em Angra, a conquista da EMS é um marco para a educação especial do nosso município, um marco para as conquistas da inclusão. E, na verdade, a luta pela inclusão é contínua e diária para todos os envolvidos, que necessita de muito engajamento e superação de muitas barreiras, mais do que a gente, que não tem deficiência, imagina também. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti